Olá pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, estou aqui hoje para fazer um vídeo um vídeo um pouco diferente e um vídeo bem polêmico também. Ontem à noite, navegando aí no Instagram, eu vi uma postagem bem curiosa. Quando a gente fala de marketing, que é uma das coisas que eu também gosto bastante, o posicionamento de uma empresa ou uma campanha que a empresa faz, ela é o reflexo da empresa. E a partir de uma simples postagem no Instagram, por exemplo, eu posso aumentar as minhas vendas na minha empresa ou eu posso literalmente boicotar a minha empresa, ou seja, fazer com que as pessoas passem a falar mal do meu negócio. E aí eu estava passando aí no Instagram e eu vi essa postagem aqui. Muitos de vocês devem ter visto essa postagem aqui, da cerveja Heineken. Ela fez uma postagem do dia 20 de março, dia mundial sem carne. E a legenda diz assim, nesse dia mundial sem carne, que tal comer e beber mais verde? E os comentários aqui, a coisa mais legal de ver o pessoal, todo mundo colocando aqui, ah, vou fazer um churrasco para comemorar, vou fazer um churrasco e tal. A gente olha isso aqui e pensa, será que o cara do marketing deu uma bola tão fora assim? Será que a equipe de marketing não sabe da realidade do produto deles? Porque cerveja é churrasco, é carne, né? Você não vai tomar uma cerveja comendo um alface e um chuchu. Até brinquei nas minhas redes sociais e alguém colocou sim, mas alface e chuchu também é agro. Sim, é agro. Agora, aonde está a cerveja no supermercado? Tem o açougue, do lado do açougue está a cerveja. A promoção é cerveja e carne. Então, como é que uma empresa de cerveja faz uma publicidade dizendo, né, para comemorar com cerveja sem carne ou estimulando o dia mundial sem carne? Isso é uma coisa que não fecha, não faz sentido. Então, a gente se pergunta, será que a equipe do marketing deu uma bola tão fora ou será que eles fizeram marketing reverso que foi fazer uma coisa dessas só para o pessoal comentar, postar, fazerem vídeos como esse eu estou fazendo para falar da empresa? Pode ter sido, até isso. Mas, com certeza, muita gente amante de churrasco, muita gente que trabalha com carne, com certeza não gostou dessa publicação. E aí, para a gente agregar um pouco mais de conhecimento aí nesse vídeo, não falar só disso, né, mas falar também desse tal do dia mundial sem carne. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha aberto aqui para falar um pouco para vocês. O dia 20 de março é o dia mundial sem carne, né. A gente que trabalha com agro, eu sou, eu como a grande maioria, é a favor do consumo de produtos de origem animal, né. É uma coisa natural, sempre foi feita e tem aquela classe de pessoas que não admite isso, né. Eu já me envolvi em muitos debates sobre isso. Há uns anos atrás, a Cerveja Ambev também fez uma campanha contra o leite, né, pedindo para o consumidor trocar o leite de vaca pelo leite de soja, insinuando que o produtor de leite maltrata os animais, enfim. Eu fiz um vídeo também falando disso e esse vídeo rodou o Brasil inteiro, recebi muita crítica do pessoal que é adepto ao veganismo, né. Nada contra ser vegano, quem quer ser vegano é vegano, a escolha dele, né. A gente não tem nada a ver com isso, desde que não fale mal das pessoas que produzem, né, e das pessoas que não são adeptos a isso. Mas o Dia Mundial Sem Carne, ele foi criado nos Estados Unidos em 1985, é celebrado no dia 20 de março, né. E aí tem um estudo aí da Oxford que diz que deixar de consumir carne branca ou vermelha não faz bem só para os animais, mas também para o ser humano. É um estudo que tem lá, mas a gente vê que muitos médicos falam, mostram que consumir carne faz bem, que a proteína da carne é importante para o ser humano, que o leite é importante para o ser humano e quem não consome nada de origem animal, né, não consome leite, não consome carne, ele pode ter sérios problemas de saúde. Então são coisas que um fala isso, o outro fala aquilo, a gente precisa ver o que para nós convém, o que seria bom ou o que não seria bom. E aí uns dias atrás eu também vi um videozinho que fizeram uma pergunta para um chefe de cozinha muito conhecido, que agora não lembro o nome, inclusive ele tem um programa de TV, acho que é Pesadelo na Cozinha, programa de TV, e pediram assim para ele, o que você acha sobre a carne feita em laboratório. Ele fez a pergunta assim para o entrevistador, eu não entendo porquê, né, por que a pessoa que não quer comer carne, por que a pessoa que é vegana vai consumir um produto que se parece com carne, mas não é carne, né. É uma pergunta que eu também faço, que é uma coisa muito contraditória, né, hambúrguer, linguiça, amôndega, que é feita a partir de feijão, de soja, de grão de bico, por que a pessoa que não consome carne, não quer consumir carne, por que ela vai consumir um produto parecido com a carne, só para ter o prazer de comer carne, não sendo carne, né, então é uma coisa muito, muito contraditória. Para nós que trabalhamos com agronegócio, a gente sabe que tanto os grãos, tanto os vegetais, quanto a carne, ela é importante, né, a gente trabalha com isso, a gente produz isso, isso movimenta a economia, e por mais que a gente possa entrar em discussão e dizer que o mundo poderia viver sem carne, eu não acredito nisso, mas respeito a opinião de quem acredita nisso, né, a gente trabalha com isso, trabalha com produção de leite, com gado de corte, trabalha com lavouras, com hortaliça, já trabalhei com tudo isso, hoje trabalho ainda, dou assistência, tenho empresa voltada ao setor, a gente sabe o quanto isso é importante, no ano passado, por exemplo, com toda a pandemia que deu, o agro foi responsável por fazer o Brasil andar ainda, né, fazer a economia andar, então são coisas contraditórias, mas o interessante foi essa publicação, né, de uma empresa de cerveja, comemorando o dia sem carne, e sendo que a cerveja, a combinação perfeita é churrasco, carne com cerveja, então foi uma ação de marketing que vamos ver se a empresa vai se posicionar, até agora não vi uma posição nenhuma delas, se foi uma estratégia de marketing realmente para as pessoas comentarem, compartilharem o nome da empresa, ou se realmente foi um tiro no pé que essa empresa deu a fazer uma campanha de marketing assim. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa campanha e o que vocês acham de todo esse contexto aí de com carne, sem carne, vegano, não vegano, enfim, deixem aí nos comentários abaixo para eu ver a opinião que vocês têm sobre esse assunto.